Deputado Mendes Tamer, uma parte por favor. Queria, nessa oportunidade, deixar na condição de líder do Partido Verde que estou essa semana, deixar assim a nossa alegria, assim a nossa oportunidade de tê-lo como parlamentar do Partido Verde aqui na Câmara dos Deputados. Dizer que o seu conteúdo, a sua integridade, a sua história, o coloca como os grandes nomes que já ocuparam a tribuna, que já ocuparam assento aqui nessa casa. Eu tenho a alegria e a oportunidade de estar aqui do meu lado o Marcos Matos, que é o diretor do C. Café, e o senhor Nelson Carvalhais, inclusive um fã de V. Exª, segundo ele, uma das mais brilhantes palestras sobre recursos hídricos, que já assistiu durante toda a sua trajetória, foi ministrada pelo nobre deputado. Nelson Carvalhais, que além de tudo isso, nós o conhecemos pelo escritório Carvalhais de Santo, o mais tradicional escritório de corretagem de café do Brasil. Então, com o conteúdo que o Nelson traz, mas na construção de líder do Partido Verde. Dizer que o Brasil tem, na V. Exª, assim o respeito e o respiro, que pela política é possível construir as grandes causas desse país. Tenha o nosso agradecimento, toda a bancada, uma bancada jovem, mas que tem no seu perfil esse alinhamento, e a certeza que o seu conteúdo e a sua entrega para essa casa marcará os grandes momentos do Parlamento Brasileiro. Muito obrigado, em nome do Partido Verde. Obrigado.